...conhecer o Funding Institutional, a ferramenta de busca de oportunidades de financiamento da Eusebier. Vamos saber como buscar oportunidades de financiamento de um determinado tema? Para tanto, precisamos primeiro fazer nosso login na ferramenta Funding Institutional. Para entrar nessa página, é só digitar www.fundinginstitutional.com.br e você vai precisar fazer o seu login na conta. Os dados de login aqui são os mesmos do Scopus, então geralmente é o seu e-mail institucional e a sua senha. Caso não se lembre da senha Scopus, é só clicar em Esqueci a Minha Senha e você vai ser levado a criar uma nova senha. Se você já tiver a sua senha salva, você vai poder entrar na página da ferramenta, na página inicial, como nós estamos agora. Uma vez logado na ferramenta, aqui nós vemos as nossas iniciais, podemos fazer três tipos de busca. Uma busca por oportunidades de financiamento abertas, uma busca por fomentos concedidos, esses são projetos que já foram aprovados, que já foram financiados, ou uma busca pelo perfil das agências financiadoras. Hoje nós vamos fazer uma busca por oportunidades de financiamento abertas. Para começar a nossa busca, eu preciso inserir o tema ao qual eu quero buscar. Aqui nessa caixa, vamos supor que queremos buscar oportunidades de financiamento relacionadas a câncer de mama. Precisamos colocar o termo em inglês, se você quiser colocar entre aspas, a busca será mais específica, e vamos clicar em Search. Isso nos leva para a página de resultados. Temos, então, 71 oportunidades de fomento abertas relacionadas ao tema de câncer de mama. Aqui do lado esquerdo, nós vamos ter, então, os filtros que nós podemos utilizar para encontrar as oportunidades que são realmente relevantes para o meu perfil de pesquisador. O primeiro filtro se relaciona a oportunidades que têm uma data de submissão, uma data limite, porque existem algumas oportunidades que têm um deadline específico, e outras que são oportunidades recorrentes, então são oportunidades que não têm uma data limite e você pode submeter a sua candidatura a qualquer momento. Então, você pode filtrar ou por oportunidades com data limite ou por oportunidades recorrentes. Também existe a oportunidade de filtrar por oportunidades internas. Essas oportunidades internas são oportunidades que a própria instituição adiciona na ferramenta. Vamos supor que a sua instituição tem editais internos de financiamento e ela pode criar esses editais dentro do funding institution para que o pesquisador busque tanto oportunidades internas quanto externas dentro da mesma ferramenta. Então, esse filtro só vai estar ativo quando a instituição tiver criado editais internos dentro da ferramenta. Podemos buscar oportunidades adicionadas a partir de uma determinada data e aqui embaixo eu tenho os filtros de disciplina. Então, se eu quiser saber, por exemplo, se existem oportunidades de financiamento relacionado ao tema de câncer de mama na área de ciências sociais, eu poderia utilizar aqui o meu filtro de disciplina para buscar essas oportunidades específicas nessa disciplina. Também podemos buscar por tipo de projeto. Então, existe financiamento, por exemplo, para viagens e conferências. Existem financiamentos para acordos de agências intergovernamentais, mas a maioria deles vão ser, então, financiamentos para projetos de pesquisa. Podemos buscar por uma agência financiadora específica, se eu já souber que há uma agência específica que financia esse tipo de pesquisa, ou podemos buscar também por tipos de agências financiadoras. Grande parte das agências financiadoras serão os governos, mas existem também indústrias, existem ONGs que também oferecem oportunidades de financiamento de pesquisa. Aqui embaixo, nós vamos ter três filtros relacionados ao candidato. O primeiro filtro está relacionado à cidadania do candidato. E esse filtro, ele é bastante restritivo, porque a instituição, a agência financiadora, deve ter especificado uma cidadania específica para que esse filtro capture essa oportunidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o filtro, o nome do país, Brasil, ele só vai me trazer oportunidade de financiamento no qual a agência financiadora mencionou que busca especificamente cidadãos brasileiros e de outras nacionalidades. Se não existe essa menção na oportunidade, o filtro não vai selecionar essa oportunidade. Então, esse filtro acaba sendo muito restritivo, e eu aconselho que vocês trabalhem com os outros filtros, porque pode acontecer os casos de o financiador não mencionou que quer cidadãos brasileiros, mas os cidadãos brasileiros poderiam ser candidatos possíveis. Como não está especificado na oportunidade Brazilian Citizenships, ou Citizens, desculpa, a ferramenta não vai capturar essas oportunidades. Então, esse filtro acaba sendo bastante restritivo. A minha recomendação seria trabalhar com o filtro de baixo, que está relacionado ao país do candidato ou ao país da instituição. Então, se for um pesquisador brasileiro associado, afiliado a uma instituição brasileira, ou até um pesquisador estrangeiro, mas que está trabalhando em uma instituição brasileira, ele vai poder se candidatar a essa oportunidade de financiamento. Se usarmos aqui o filtro de Brasil, vamos ver que existem nove oportunidades para as quais os pesquisadores de instituições brasileiras poderiam se candidatar. O terceiro filtro que nós temos disponível está relacionado à atividade do projeto de pesquisa, Activity Country Region. Então, nesse caso, o projeto de pesquisa tem que ser desenvolvido em um determinado país. Se eu colocar aqui novamente Brasil, nós vamos ver que não existe nenhuma oportunidade de financiamento nesse momento na qual o projeto de pesquisa, atividade de pesquisa, deve ser desenvolvida no Brasil. Mas esse filtro também acaba sendo muito restritivo, porque aqui você poderia, por exemplo, perder a oportunidade de trabalhar com o pesquisador dos Estados Unidos. O projeto é desenvolvido nos Estados Unidos, mas você poderia colaborar com o pesquisador dos Estados Unidos nesse projeto. Ou, às vezes, o projeto exige uma viagem temporária, mas não exige que o pesquisador esteja o tempo todo nos Estados Unidos ou no país do projeto de pesquisa. Então, esse filtro de atividade do projeto de pesquisa, ele também acaba sendo bastante restritivo, e eu aconselho ter cuidado quando utilizarem esses filtros. O filtro mais flexível seria o filtro do meio, que aí sim nos permite encontrar oportunidades para as quais pesquisadores associados às instituições brasileiras poderiam participar. Muito bem. Além disso, nós temos também filtros relacionados ao tipo, ao candidato, né? A senioridade do candidato. Algumas oportunidades relacionadas para candidatos mais experientes, pesquisadores mais experientes, e outras para pesquisadores no início de carreira. Também, se o financiador exige um PHD ou um mestrado do pesquisador. E aqui nós temos também o tipo de instituição que vai ser candidata, né? Para essa oportunidade. Existem algumas oportunidades que são direcionadas para pequenos negócios, outras que são direcionadas para organizações comerciais, mas grande parte delas as instituições acadêmicas vão poder participar. Algumas oportunidades são focadas em grupos específicos, por exemplo, somente para mulheres ou somente para grupos minoritários. Então, nós podemos também conhecer e filtrar por essas oportunidades específicas. Além disso, podemos saber quais são as oportunidades que tem o deadline, a data limite nos próximos dias, nas próximas semanas, ou também conhecer as oportunidades para as quais o deadline, a data limite já passou para entender que tipo de projeto está disponível, que tipo de fomento está disponível para esses projetos. Também podemos fazer um filtro por data limite nos próximos 15 a 30 dias, nos próximos 90 dias, ou até um filtro por volume de financiamento, né? Então, se eu quiser buscar oportunidades com mínimo de 15 mil dólares, eu também posso utilizar esses filtros. Então, esses são os filtros disponíveis para limitar as nossas oportunidades, e aqui nós vamos ter, então, a lista de resultados de oportunidades. Lembrando que eu posso selecionar todas essas oportunidades e compartilhar com algum colega. Eu posso clicar aqui e enviar um e-mail com essas oportunidades. É muito importante saber que a pessoa que vai receber esse e-mail precisa ter acesso ao Funding Institutional para conseguir ver as oportunidades. Ele não vai conseguir entrar na oportunidade se não tiver acesso à ferramenta, ok? E também posso fazer o tracking dessas oportunidades. Então, eu posso aqui, se eu selecionar essa opção, cada vez que houver uma alteração na oportunidade, né? Alguma especificação digital ou etc., eu vou receber uma notificação. Ou ainda, quando o deadline, a data limite da oportunidade estiver próxima. Então, eu posso criar aqui um alerta para receber um e-mail quando tiver 15 dias ou uma semana da data limite de submeter a minha candidatura, ok? Muito bem. Essa foi, então, a busca por oportunidades abertas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo para a próxima sessão. Obrigada. tireda. Tchau, tchau. density. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.